Fala comigo, pessoal. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos com o nosso chefe Marcos Aurélio, confeiteiro do Brasil. Tudo bom, Ervon? Tudo bem, Marcos? E você? Bom, pessoal? Tudo tranquilo? Já segue aqui o chefe Marcos Aurélio, viu? No Instagram já bateu 5 mil seguidores. Em breve canal no YouTube, tudo mais. Tudo que tem direito, pessoal. Então vamos ajudar aí o chefe Marcos e toda a nossa equipe aqui a crescer. A gente só tem a agradecer a todos vocês. Se inscreva no canal, quem não é inscrito, já chega dando like. Fortaleza, não. Marcos Aurélio, primeiramente quero agradecer aos 5 mil seguidores que estão junto com nós, presteem o nosso trabalho, tá, pessoal? Muito obrigado. E já temos 5 mil, vamos aos 10 mil, tá? Vamos. Isso aí, pessoal. Muito obrigado, valeu? Então, pessoal, hoje a gente vai fazer uma receita também muito bacana. Eu não falei para vocês, eu até não vou falar nome aqui, mas tem uma empresa de doce de leite muito famosa que fechou as portas por conta dessa pandemia. Então, eu comprava doce de leite lá e o doce de leite é bom, não é, chefe? Mas muito bom, um dos melhores, né? E aí, assim, os fornecedores, né, os distribuidores falando, olha, a empresa fechou, não vai mais abrir, nunca mais vai abrir. É uma pena. É uma pena porque o nosso doce de leite é muito famoso aqui, a gente vende muito, a gente usa muito doce de leite deles. E aí o chefe Marcos, mais uma vez, recorreu... Recorreu a Dona Cícera. Dona Cícera. A véia, a mãe dele. Mãe, um beijo, tá? Me trouxe uma receita muito especial de doce de leite, a gente está testando aqui nas nossas receitas da padaria e agora ele vai ensinar para vocês. Eu adorei, super aprovei, achei bem bacana porque ela é bem mais barata do que um doce de leite. E esse doce de leite é o que veio da fazenda, veio diretamente para você, lembra que era o seu presente? E você não me trouxe. E eu cheguei no meio do caminho, parou em casa e eu comi tudo, pessoal. Olha isso, puxei a sua orelha, viu? Eu vim algum dia para comer o doce de leite, que era um pote desse tamanho, era bastante, viu? E eu nada, eu fiquei sem. Ah, mas você me respondeu? Eu comi, né, pessoal? Pode perder o tempo, né? Mas você fica esperando eu responder as suas mensagens? Com o pão da véia ainda, viu? Você comeu com o pão da véia? Com o pão da véia, toda a gente tirava aquela fatia, tava com o doce de leite, passava assim. Você viu que o vídeo do pão da véia está crescendo? Ah, está crescendo, está quase 50 mil, né? Quase 50 mil? E foi o pão que foi televisionado, né, na Band, né? Esse pão levou a gente para a Band, agora talvez até vire um quadro na Band. Tem novidade aí que em breve a gente vai falar para vocês. Que legal. Olha o que esse pão da dona Cícera fez com a gente aqui. Eu falei para ela que ficou muito feliz, né? Mãe, esse pão da Cícera está andando o mundo inteiro, Estados Unidos, Japão, e assim vai, né? Que legal. Ela ficou muito feliz. E tem mais receitinhas dela que eu vou trazer para o canal, viu? Tem. Vamos trazer a dona Cícera aqui para o canal, tudo que faz é sucesso. E futuramente ela vai estar gravando um vídeo aqui com nós, né? Um vídeo aqui. Deus quiser em breve, né? Tem que preparar ela, viu? Ela disse que não vai fazer não, mas vamos fazer sim, tá? Faz, faz sim. E aproveitando, vamos fazer o doce de leite da minha véia. Doce de leite da véia agora aqui no canal para vocês verem. Pessoal, tem um doce de leite caseiro. Pensa no doce de leite que vocês vão ir fazendo aí. Eu gosto muito de região rural, né? Então, você vai na fazenda, você vê que a primeira coisa é o leite, né? Tirado da vaca, depois você prepara aquele doce de leite. Não está no melhor que você passar no pão. Comer puro mesmo, com um potinho, né? Você está falando de fazenda, de mato. Como eu gosto de mato? Eu gosto de verde. Por isso que eu saí de São Paulo e vim para Jundiaí, viu? Eu gosto de verde. Eu gosto de natureza. É onde eu me sinto bem. Eu gosto de rede. Você não segue baiano, né? Eu gosto de uma redezinha. Ficar ali no meio do mato. Baiano, por que baiano? Você gosta de se deitar? Estou ouvindo passarinho. Não sei. Comenta aí, pessoal, quem é baiano. Se vocês também gostam de uma rede ali. Se tiver uma aguinha de coco. É bom demais, viu, pessoal? Na roça, na roça. A minha esposa é baiana, viu? É, então. A minha esposa não é trabalhadeira, viu? Tive o chapéu para os baianos, tá bom? Verdade. O povo nordestino em si, né? Trabalha demais. Construiu aqui. Construiu São Paulo. Sudeste, Sul, São Paulo. Todos os nordestinos que vieram para cá com muita força de trabalho, como meu pai. É verdade, né? Conheço uma ou duas pessoas que trabalham como meu pai. O baiano ali, retado. Então, é isso aí. Agora a gente vai trazer aqui para o canal essa receita, tá, pessoal? Dá para fazer recheio, fazer vários tipos de coisas, igual a gente citou aqui, tá bom? Inclusive, com essa mesma receita, eu vou fazer aqui no canal, tá? Um pavê de doce de leite. Vai fazer o pavê? Pavê de doce de leite, tá? Posta no seu Instagram também, chefe. Vou postar lá dentro. A gente descobrando que você tem que gravar no seu Instagram receitas curtinhas. Vamos fazer? Vamos levar receitas curtinhas no seu Instagram. Pessoal, não estou tendo muito tempo para responder o pessoal lá, até trabalhando aqui no dia a dia, gravando e tal, está muito corrido, né? Então, continua mandando mensagem devagarzinho, vou responder até quando puder, tá bom? Mas você lê todas, né, chato? Não, eu tento ler todas, sim. Lê todas, sim, tá? Eu tenho que ler todas, sim. Não, não, três dias, quatro dias, mas lê. Voltando aqui, pessoal, ó. Bora. Até esqueci já a quantidade. É 1,250 de leite, tá? Tá. E 335 de açúcar refinado. Que leite que é? Leite integral, tá? Leite integral, tá. E quem tiver leite... Volta aqui, é, que faz favor. E quem tiver leite de fazenda mesmo, aquele tirado de leite da vaca, né? Da vaca da hora é melhor ainda. Melhor ainda, que fica mais caseiro. E o açúcar, tá, pessoal? 375 de açúcar refinado. 335? 375. 375. Tá bom? Bom. Quero ver alguém falar mais rápido que ele, que eu não conheci. Falar nisso, eu tenho... Olha, tá uma boa notícia, pessoal. Queria até agradecer. Depois eu vou pegar o nome dela e falar pra vocês. Lá de Dourado. Uma pessoa lá vai me ajudar. Eu falar mais devagar, tá bom? É sério? Exato. Agora ele não vai falar mais, tá bom? Sobre essa pessoa. Será que ela me ensina a falar menos também? Não, mas você até fala bem. Ó, pessoal, vou colocar o açúcar aqui, né? Boa, chefe. Tem que mexer bem, né? Aqui dá pra certo. Um fala bastante, outro fala pouco, ó. Aí, ó. Né, pessoal? Ele fala bastante, eu falo pouco. Eles falam pouco rápido, né? E o leite, tá? Boa, Marcos. Eu falei, tá, pessoal? Leite integral, tá? Tá. Faço o processinho aqui, ó. E agora, haja paciência, tá? Eu não ouvi galera ainda, hein? Olha. Olha, alguém falou que era que você falava muito a galera, você diminuiu, viu, Marcos? Foi, foi. Galera falou. A gente é reduzida, mas vou voltar. Não mude seu jeito de falar. Não, mas a galera não pode sair daqui, né? Não, não pode, não pode. Então, vamos lá. Você agora vai me mexeu, misturou o açúcar, certo? É, mexer, misturei aqui o açúcar e o leite. Pessoal, um detalhe. A panela tem que ser do fundo grosso. Quando mais tiver o fundo grosso... Grosso, melhor. É, tá? Bem melhor pra fazer o... Pra não queimar? Pra não queimar, tá? Pra não ficar aqueles pelotes. Exato. Ela, como que se fala, diminuiu mais o calor, né? Tá. Das lavaredas, né? Principalmente foi fogão mesmo, tive que ter a chama, né? Esse fogo médio? Esse aqui é o fogo médio, tá? Tá. E no fogo de casa, o fogão de lenha, também é fogo bem baixo, tá, pessoal? E mexendo sem parar, tá? Quanto tempo, chefe, você vai ficar mexendo aí? Depende da quantidade. Se for uma receita maior que essa aqui, tem de uma hora, duas horas. Essa que vai ser meia hora, quarenta minutos, tá bom? Tá, jóia. Beleza? Então, só mexe? Só vai mexendo aqui, ó. Mexendo, mexendo. Então, mexe, mexe, mexe. Já, já a gente volta, pessoal. Assim, ó. Quando eu estiver pronto daqui, eu vou falar quantos minutos depois, tá bom? Até já. Próximo do ponto, nós voltamos, tá bom, pessoal? Beleza. Valeu, pessoal. Voltando aqui, pessoal, tá? Depois de quase uma hora, Virar. Marcos, olha que demora aqui, hein? Pessoal, vou desligar. Demora, hein, mexendo? Demora. Olha o meu ponto, pessoal. Meu doce de leite, tá? Quase passou do ponto aqui, tá? Tá vendo? Igual eu tivesse leite condensado, ó, pessoal. Uma sensação de espera desse leite condensado. Tomara que seja bom igual, mas sabe quando a esposa tá pra casar, aí vai entrar na igreja e não chega, e não chega, e não chega? Eu tava assim, ó. Só que tem um detalhe aqui agora, Éto. Tenta romper, não sei. Eu tirei aqui do fogão, tá, pessoal? Vou continuar mexendo aqui um pouquinho, ó. Ó, pra dar o ponto nele, deixar ele cremoso aqui, tá? Vou mexer aqui mais uns três minutos, tá bom? E depois eu coloco no meu prato. Vocês, se quiserem mais durinho, deixe mais um pouquinho de tempo aqui, ó. Mas o ponto é esse aqui, ó. Tá vendo? Igual leite condensado, sabe? Aí eu vou mexer aqui agora, ó. Tá cheiroso, hein? Tá? Ó. Igual sem a cor doce de leite, né, Éto? Esse é o doce de leite da Véia. Da Véia. Ó, pessoal, vou mexendo aqui. E como a minha pedra vai esfriando a minha panela, então vai deixando mais cremosidade o meu doce de leite, tá bom? Uhum. Eu vou mexendo aqui. É a de paciência, viu? Porque eu vou fazer o doce de leite. A minha mãe colocava lá os tachão lá, sabe? Fazia um tacho, num sítio lá. E ficava lá. Das seis da manhã até as nove. É mesmo. Dependendo da muita quantidade, né, Éto? Eu devia mais tempo, né? Não. E eu ficava só de... Mas vale a pena pelo reino final, né? Vale. Reduzi e depois sai dividindo os potinhos pra todo mundo, sabe? Era pra mim, pros outros irmãos. Todos gostam. Todos gostam. E o pão da Véia, você não dá mesmo esperando o pão doce de ficar pronto, tá? Delícia. Ela é como uma receita artesanal, né? E bem caseira, né? Bem caseira. Ó, pessoal, tá bom aqui já, tá? Vou passar meu pratinho pra esfriar, tá? Tá. Lembrando, tá, galera? Se vocês quiserem mais, um pouquinho mais duro, deixa mais um minutinho no forno, tá? Até despregar todinho aqui. Beleza? Beleza. Deixa eu trazer pra cá. Tá bonito, hein? Parece o da nossa fábrica. Esse é o doce de leite. Parece o da nossa fábrica que fechou, né? Fechou, né? Eu comentei. Nossa fábrica na fábrica comentou, né? Que bom. Pessoal, agora só pra esfriar, tá prontinho o seu doce de leite, tá? Chefe Marcos, agora você tá convocado a fazer esse doce de leite todo dia, hein? Pra gente usar aqui na padaria. É bom que eu vou usar a panelinha, né? É, então. É isso que eu ia falar. A gente tem uma panelinha, pessoal, a brigadeirinha, que ela mexe sozinha, né? Então fica o tempo todo lá. É bom que não queima, né, Marcos? É. É pra fazer grandes quantidades, né? Dá sim. Pessoal, eu fiz aqui, ó, na panelinha, tá? E pra vocês verem que dá pra fazer em casa na panelinha, tá bom? Muito bom. Não só na nossa brigadeirinha ali, que é elétrica, tá? Ela é elétrica, coloca o tempo dela e deixa lá, né? Que delícia. Fazer doce de leite em casa, assim. Olha, galera, quando você tiver quase pra dar o ponto no doce de leite, presta bem atenção, que essa é a hora crucial pra você queimar o doce de leite, viu? Um descuido pode queimar todinho o doce de leite, tá? Ó. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais, fica mais... Queimaria bastante, né? Talvez pode até mexer aí. Esse também que é o... Você mexe um pouquinho mais e dá o ponto de barrinha, viu, Ergo? Esse? Sim, aquelas barrinhas. As barrinhas do doce de leite, tá? Pessoal, agora não estraga. Não. Agora, aqui, tá pronto? Tá pronto. Vou só esperar esfriar, tá, pessoal? Tá. Nosso doce de leite. Pra gente experimentar. Só faltou pra mandar ver, hoje eu não consegui fazer. E eu vou fazer um desafio pra você aqui, chefe. Fala aí. Que doce que a gente faz muito, que a gente conhece lá da Argentina que se usa doce de leite? O alfajol, pessoal. Bora fazer? O alfajol, fazer, e no começo eu falei também, o nosso pavê de doce de leite, tá bom, pessoal? Vamos fazer o pavê no canal e o alfajol, tá? Boa, mano. Uma receita especial da Argentina, tá bom? Então, esperar esfriar pra gente experimentar. Esperar esfriar. Agora vem experimentar, tá bom? Já volta. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti